E Flamengo e Rezende se enfrentam na última rodada. Em caso de vitória, o Flamengo já será a primeira do grupo. Thiago Neves para o David. Que bolão! David ganhando o goleiro, Caio. E o Ziz vai apontar o pênalti. Do goleiro Thiago no David. O David pede que a torcida responda das arquibancadas. O goleiro Thiago não se conforma. Agora ele cai porque está sentindo um problema. Nós vamos ver o lance. Do Thiago Neves para o David, que a posição é legal. E aí o lance, olha. O David dá um toque bem no momento em que o goleiro está tentando dar o bote na bola com as mãos. O lance é todo seu, José Roberto Leite. É todo meu. O goleiro toca ao David. Tocou a bola. Ele vai. Olha como é que ele vai nas pernas do David. Um pênalti indiscutível, claríssimo. Olhando nesse momento para a bola. Depois passou o olhar no goleiro. Pode pintar o primeiro gol do Gaúcho no Flamengo. Bateu o rodinho! Gol do Flamengo! Pela primeira vez, R10. Ronaldinho Gaúcho sente o prazer de fazer um gol com a camisa do Flamengo. Comemora muito o Ronaldinho. Cobrança do pênalti. O goleiro foi para o canto esquerdo, a bola para o canto direito. E a comemoração com o direito, há uma sambada e tudo mais. Ronaldinho Gaúcho, a nossa microcâmera posicionada ali no gol. Uma pena que a rede não é branca, né? Tudo bem que ela tem as cores do Macaia, mas ela não marca direito o gol. Fábio jogga o outro. Vamos lá para cá.